É com grande satisfação que a gente anuncia a contratação do Cauê e do Medeiros, dois jogadores que se destacaram nas bases tanto do Palmeiras quanto do Santos. São jogadores que nós confiamos muito e com certeza irão fazer um grande campeonato paulista juntamente com toda a equipe. Então a gente dá as boas-vindas a Cauê, ao Medeiros e a gente espera toda a dedicação que nós estamos acompanhando no treinamento que eles estão tendo. Eu que ano passado não tive uma boa sequência de jogos, acabei jogando apenas quatro jogos, mas fiz a pré-temporada quase toda pelo Santos. Tive uma boa performance lá, fui muito bem nos preparos físicos, nos testes físicos e cheguei aqui também já bem fisicamente, graças a Deus. Agora é só botar a bola para rolar e vamos mostrar o que a gente vem trabalhando aí. Fernando, como é que você está encarando essa oportunidade de jogar um campeonato paulista? Porque a gente sabe que é muito difícil jovens de base de times grandes tentarem um lugar no profissional. A gente vê o Gabriel Jesus, é muito difícil o Vitor, o Santos tem uma tradição, mas ainda a gente sabe que é difícil. O que essa chance de vixer camisa do Botafogo pode representar para o seu futuro no time lá de Santos? É uma oportunidade muito boa, oportunidade da minha vida e eu estou agarrando cunhas e dentes. Estou me preparando bem, já venho me preparando há um bom tempo e agora a oportunidade surgiu é entrar lá e mostrar. Tenho certeza que vou fazer um bom campeonato paulista pelo Botafogo. Fernando, você que estava no Santos, o Santos que tinha dois jogadores do Botafogo lá o ano passado todo, o Wesley e o próprio Vitor Bueno que ganhou a projeção. Quando teve essa oportunidade de você vir para o Botafogo, foi importante você tê-los lá como companheiros, tirou alguma informação. Como que você viu o Botafogo baseado no Vitor Bueno e o Wesley que estava lá no Santos e saiu daqui? É, a gente conversava bastante, né? A gente conversava bastante, eu e o Vitor Bueno, a gente convivia junto lá, né? O Wesley não tanto porque ele estava no 23, mas ele sempre vinha passando as informações daqui, que o clube aqui é muito bom, um clube de camisa, que sempre costuma chegar nas competições que joga. E eu não pensei duas vezes, quando eu recebi o convite eu falei, não, é aqui que eu vou escolher e que eu vou jogar. Fernando, a turista do Botafogo ainda não te conhece muito bem, você chegou agora, fez um jogo, mas enfim, você está chegando agora. A turista do Botafogo quer saber como que você joga, quais as suas características dentro de campo, se você joga mais na parte defensiva, do meio de campo, se é mais ofensivo, se faz mais de uma função dentro de campo. Eu queria que você falasse um pouco das suas características, por favor. É, eu procuro fazer mais de duas características, né? Procuro ser um pouco mais ofensivo, já joguei de atacante, mas eu jogo ali pelo mais do segundo volante, um pouco mais avançado, para chegar bem e fazer gol. Eu, na minha vida toda, sempre fiz gol e espero poder ajudar o Botafogo fazendo gols aqui. A sua vinda para cá, a gente acompanhando algumas notícias, você bateu um papo com o Dorival, ele que te indicou também vir para cá e ele falou assim, para você vir para o Botafogo ou o Botafogo foi uma escolha sua? Não, eu recebi o convite, ele não sabia, né? Eu cheguei a comentar com ele, ele falou, não, é uma boa vitrine, pode ir lá, que eu dou o meu aval, que lá é um clube que vai te dar uma projeção boa, você vai pegar muita experiência lá. Para você, nessa sua função de segundo volante, um pouco mais avançada, é uma posição moderna hoje no futebol, né? Isso começou até com o Paulino Corinthians, que era segundo volante, começou a aparecer, fazer gols, e é uma tônica que inclusive está até dentro da seleção brasileira sendo implantada. Você vê que essa evolução na função foi o que te fez você virar o segundo volante e deixar de ser um pouco mais meia? Sim, sim, sem dúvida, eu que sempre fui acostumado a jogar mais de frente, chegar por trás ali do meia, para chegar finalizando, e eu acho que é uma evolução muito boa, não só a minha, que eu tive essa evolução, mas do futebol. Eu jogo pela ponta, tenho bastante características, gosto de fazer gols, faço gols, procuro sempre ajudar na marcação, taticamente, que o professor pede, e sou mais pela ponta esquerda mesmo. Eu também vou repetir a mesma pergunta, vocês estão vindo de categorias de base de grandes clubes, né? E é muito difícil um jovem sair da base e ir para o time profissional direto. O Gabriel Jesus é uma exceção, a gente vê poucos jogadores tendo esse caminho, e aí acabam sendo emprestados, como é o seu caso. O que representa essa passagem sua pelo Botafogo para disputar um campeonato paulista, o que você pode mostrar para os dirigentes, para a comissão técnica do Palmeiras, que você tem potencial para fazer parte do grupo no segundo semestre desse ano ainda? Ah, sim. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a confiança e da toda a diretoria, o presidente do Botafogo, pela oportunidade. Estou muito feliz, mas tive bastante experiência lá no Palmeiras. Já fiquei bastante tempo no elenco profissional, o professor Marcelo Oliveira. Procurei bastantes conselhos de cara mais experiente, inclusive o Gabriel Jesus, que é meu amigo, foi companheiro de ataque comigo na base, comentei com ele, me incentivou para caramba. É isso aí, estou bastante feliz, vou procurar fazer um bom paulistão diante da equipe, que tem uma... o Botafogo tem uma equipe muito boa e a gente vai brigar para estar entre os primeiros lá na frente. Cauê, todo mundo assim, quando foi consultar a vida do Cauê, a vida pregressa do Cauê, a base do Palmeiras, sempre vê como manchete uma multa astronômica do seu contrato, a nova joia do Palmeiras. Como que você vê isso dentro da mídia, se isso também aumenta a pressão sobre você? Ou seja, o jogador de 100 milhões tem que jogar para valer isso. Como que você vê essa sua divulgação dentro da mídia? Ah, sim. Teve uma multa milionária que colocaram no meu contrato. Eu procuro esquecer isso para não poder atrapalhar dentro de campo, para não poder trabalhar a cabeça tranquila. E é isso aí. Você vê que isso pode aumentar a pressão sobre você pelo bom futebol, a pessoa querer te cobrar muito rapidamente, uma coisa que é uma evolução natural de todo atleta, o fato disso ter sido divulgado? Ah, sim. Cobrança, eu tinha bastante cobrança no elenco do Palmeiras Sub-20. Uma das principais peças lá, né? Torcida toda. Sempre a cobrança, por exemplo, perdi o jogo. Era sempre em mim, em uns caras mais experientes, que na última Copa de São Paulo, eu era um dos caras mais velhos lá. Eu e mais dois, três. E tinha bastante cobrança, sim. Cauê, sempre foi destaque nas categorias de base do Palmeiras, inclusive por isso, esse valor aí que é vinculado aos direitos federativos, de repente. Eu queria que você falasse o que atrapalhou se tem uma sequência maior no Palmeiras. Se foi a chegada de jogadores mais tarimbados, jogadores mais rodados, ou se foi alguma coisa interna lá no Palmeiras que fez com que você não fosse tão aproveitado no elenco profissional? É, na verdade, até hoje, assim, eu não sei. Eu trabalhava. É uma pergunta, assim, meio difícil de responder. Eu sempre trabalhei. Sempre tinha uma esperançazinha de poder estar no elenco. Já tive. Tive poucas experiências. O professor Marcelo me levou para um jogo em Beira Rio, diante contra o Internacional lá. Eu não entrei. Eu estava à disposição dele. Foi uma experiência boa. E essa pergunta que você me fez é meio difícil de responder, né? Até hoje eu não sei, mas agora meu foco é aqui no Botafogo. Eu quero ajudar. Eu estou disposto ao professor Moacir a jogar. Eu quero ajudar todo. É fazer uma história dentro desse clube aqui. Cauê, apesar de você não poder jogar esse primeiro jogo, que é justamente contra o seu clube que você tem contrato, eu acho que você pode ser uma peça fundamental para passar alguma coisa desse elenco, porque você estava recentemente, até acho que participou, depois da Copa São Paulo de Júnior, em alguns treinos com o time profissional. O que você passou, que chegou a passar alguma coisa para os seus companheiros ou para o próprio Moacir, desse provável Palmeiras que vai estrear contra o Botafogo? Ah, eu não falei muito não com o professor Moacir, não. O professor Moacir já é bastante experiente. Ele já sabe como trabalhar e atuar lá adiante contra o Palmeiras, que é um clube grande. Ele vai saber muito colocar o time para jogar lá dentro de campo. Eu não tive muito esse papo com ele ainda não. Cauê, você que é um jogador que, como foi dito antes, você sempre foi destaque nos clubes, nos times que você atuava como titular, de repente você teve essa dificuldade de achar o seu espaço no Palmeiras, veio para o Botafogo buscando esse espaço. como que você viu o elenco do Botafogo? Esse espaço que você acha que você vai conquistar com o tempo, a vaga de titular na equipe, com os jogadores que estão concorrendo com você nesse mesmo 11 que vão entrar em campo? É sim, é um elenco bom. Eu vi muita humildade em olhar de cada jogador ali, querendo sempre uma vitória, querendo sempre chegar longe. Fui bem recepcionado pelo grupo, é um cara super gente boa. Vou sempre trabalhar para poder buscar o meu espaço. É com o trabalho que se consegue. Vou estar sempre trabalhando para estar à disposição do professor Moacir. E aí